Uma gestão transparente com meritocracia pode impactar positivamente a sua carreira, o seu negócio também. Eu acredito que muitas vezes aquilo que as pessoas não sabem, elas fantasiam. E isso pode ir contra elas mesmas e o negócio. Então o quanto é importante a gente estabelecer relações de confiança com a nossa equipe e investir nesse aspecto. Tem uma fórmula que eu pratico internamente no meu negócio, compartilho nos negócios do meu esposo, levo para os meus mentorantes e faz muito sentido, traz maturidade e evolução para a nossa forma de gerenciar a nossa equipe e os resultados que é o seguinte. Eu acredito que o custo, o risco e o retorno, ele precisa estar muito claro em números para as pessoas que fazem parte do negócio e entender o mínimo viável para que ele exista de forma salutável. Além disso, eu sempre brinco que é preciso ter um prolabore bem generoso para resistir a tudo que vem junto com o negócio, né? Porque o negócio começa o seu primeiro dia sempre no negativo, né? Então o quanto você tem que ser persistente como CEO, como executivo, como gestor da sua carreira, né? Com aquilo que você faz. E o quanto é importante compartilhar isso com as pessoas que estão com você. Mas além disso, saber as expectativas das pessoas e construir com elas o resultado que elas podem trazer para o negócio e variável para a sua vida. Então eu acredito nesse modelo de gestão transparente, de meritocracia, de construção em parceria, de crescer junto e de não fantasiar a realidade, e sim de abrir, de construir. E isso tudo, quando dividido, ajuda as pessoas na tomada de decisão, a manterem o foco, a hierarquia fica menos engessada, traz mais engajamento e brotam soluções para os problemas e para alavancar os resultados. Então eu te convido a pensar, você, na sua gestão, do seu negócio, da sua carreira, você pratica uma gestão transparente? Se não, por que que não, né? O quanto é importante a verdade para transformar os resultados. E essa troca, essa confiança, para que a transformação aconteça. Fica a minha dica, convido você a fazer parte do meu canal no Telegram, um ambiente exclusivo onde eu compartilho resultados, onde eu compartilho experiências, conteúdos especiais das minhas formações, das coisas que chegam até mim em primeira mão. Te espero lá. Link aqui nos comentários, na minha bio, você vai encontrar o meu canal no Telegram e a gente se vê lá.